Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim dar mais uma dica pra vocês, como vocês colocarem a medida certinha do teu editor de foto pra poder você estar fazendo a capa do vídeo e pra poder a medida ficar perfeita. Então, primeiramente o que vocês tem que fazer é baixar esse nome aqui, editor de fotos. É a primeira coisa a fazer, depois que baixou vocês vão lá no editor de fotos. E vai onde está escrito galeria. Aí vocês escolhem a imagem, eu vou escolher essa aqui, por exemplo. Vou escolhendo essa imagem, aí eu vou agora nesse cantinho aqui que tem esse xizinho aqui, ó, essa cruzinha. Aí eu vou apertar nessa cruzinha. Depois eu vou apertar aqui na Redimension, essa parte aqui do cantinho também. Apertando lá, agora eu venho aqui do lado esquerdo e aperto nesse lapisinho aqui em cima. Aí eu escolho a medida. A medida que é certinha pro editor de foto, sempre é essa, 20, 48, 11, 52. Vou apertar lá. Logo após apertar lá, eu já vou apertar aqui no OK. E aqui já está na medida certa pra poder colocar no canal. Aí eu aperto nesse Vzinho azulzinho lá em cima. E pronto, já está na medida correta. Depois é só passar para o celular, né? Nessa setinha aqui de cima, azulzinha, bem lá em cima, onde tem 31% do lado, eu aperto. Depois eu aperto onde está escrito Galeria. Aperto na Galeria. E já vai estar na Galeria, né? Vamos lá dar uma olhadinha. Pra ver se vai estar lá. Ó, está escrito aqui Novo. Já está na Galeria. Aí vamos verificar se está na medida correta. Vou apertar aqui no mais. E no detalhes. Está escrito detalhes. E já está na medida correta, ó. Revolução 20, 48, 11, 52. Aí, estando na medida correta, você já pode colocar... Essa imagem no seu... Canal, né? Já pode estar colocando. Aí você vem aqui, ó. Item estúdio. Aí você escolhe o vídeo. Que você quer estar trocando a imagem. Por exemplo, eu vou escolher algum aqui só para mostrar, tá? Deixa eu abaixar isso aqui só para não perder. Ó. Aí eu quero colocar aqui. O que eu montei. Está vendo? Fica a medida correta, certinha. Para você selecionar. E depois salvar e colocar no seu canal. É feito desse jeito. Tá? Desculpa o barulho aqui, tá, gente? Minha cachorra está latindo. Está perturbando um pouco. Então, me desculpa, tá? Porque eu estou aqui na loja. E é meio barulhento aqui. Então, espero que vocês tenham gostado da explicação. Um beijinho. E até o próximo vídeo, tá? Tchau.